Olá, sejam bem-vindos a mais um Aula em Casa. Do primeiro aninho com a professora Ana Cláudia Guedes, vamos ver o nosso assunto de hoje? O assunto parece assim, né? Difícil, mas não é não. É sobre gráficos e nós já até estudamos sobre isso. Vamos para a nossa hora de estudar. E hoje nossa aula é sobre o que? Gráfico. O que é gráfico? As representações que nós podemos fazer com o que nós pesquisamos, né? Com a representação de vários gráficos, a gente pode fazer isso na escola. Com o quê? Com a letra inicial do nome do coleguinha, com o lanche preferido, com as brincadeiras preferidas. Isso aí tudo a gente pode fazer representações através de desenhos. Nós já estudamos também sobre isso. Por exemplo, se lá na escola tem, na nossa sala de aula tem 10 crianças com a letrinha A e 3 crianças que começam o nome com a letrinha C. A gente pode fazer o quê? Barrinhas e colocar uma em cima da outra com a quantidade das crianças. A gente pode fazer tracinho, fazer vários desenhos. gráficos são as representações das pesquisas que a gente faz. Que a gente coleta aquele monte de informações e a gente coloca ali. Para quê? Para não colocar um monte de número. Aí a gente representa, é uma representação através de desenho. E hoje nossa aula é sobre isso. Vamos ver alguns gráficos para ver como é que a gente pode representar isso? Bora lá! Gráficos são representações visuais que facilitam a análise de dados. É tudo ali que eu expliquei para vocês. E esses aqui são alguns dos gráficos que nós podemos representar essas informações. Podemos fazer vários tipos de gráficos. Vocês podem escolher o desenho para representar a cor. Contanto que tem as informações. Esses aqui são alguns tipos de gráficos. E aí, olha aqui. A gente pode representar esses gráficos em situações do nosso cotidiano. Aí vocês dizem, ah, vem a professora novamente com essa palavra cotidiano. O que é o cotidiano? O nosso dia a dia. Nada melhor do que a gente aprender com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ali na escola. Aí as crianças em sala de aula. O que a gente pode representar com isso? Os nomes das crianças. A quantidade de meninas e meninos. A cor de alguma coisa. Tudo isso a gente tem que primeiro o quê? Fazer uma pesquisa dos dados. Coletar os dados. O que é os dados? Os dados e informações. E aí depois a gente monta vários gráficos. A primeira carteirinha que eu mostrei para vocês. A primeira imagem. Foi da representação de vários tipos de gráficos. A gente pode fazer vários desenhos. A gente pode escolher o desenho para a gente fazer o nosso gráfico. Isso que é legal. É que a gente pode escolher usar a imaginação. Por exemplo, na sala de aula. Bora ver aqui a sala de aula. Olha aí os amiguinhos. A gente pode ver a quantidade de meninos. A quantidade de meninas. Vamos para fazer esse gráfico. Por exemplo. Se temos. Cinco meninas. Só um exemplo. E. Oito meninos. Aqui as meninas. Bora subir mais um pouquinho. As meninas. E os meninos. Menino gosta de boné. Olha aí. Vou colocar vocês de bonézinho. Para a gente fazer essa representação. Através do gráfico. O que a gente pode fazer? Aqui. Eu posso fazer isso aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu posso fazer cinco bloquinhos. Para as meninas. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá. E a representação do meu gráfico. Eu representei. Cinco meninas. Com. Os bloquinhos verdes. E os oito meninos. Com os bloquinhos amarelos. Mas eu também posso fazer. Outro tipo. Por exemplo. Eu posso escolher coração. Faço cinco corações. Para representar. As meninas. Posso fazer outro tipo de desenho estrela. Para representar. Os meninos. Eu. Escolho. O meu. O desenho do meu gráfico. Contanto. Que tenha. A quantidade. Certa. A quantidade. Que eu. Coletei. Que eu. Tenho a informação. A quantidade. Tem que ser certa. O desenho. Posso usar a minha imaginação. Mas a quantidade. Tem que ser certa. Pode ser a letra do nome. Das crianças. A gente pode trabalhar isso. A idade. De cada criança. A maioria. Tem seis anos. Minoria. Tem sete. E ali. A gente vai. Coletando. Essas informações. Para a gente. Fazer os gráficos. Vamos ver outra imagem. Olha aí. Representar gráficos. Situações de seu cotidiano. Olha. Os brinquedos. A gente pode ver. A quantidade. De bola. De urso. Separar os brinquedos. Para dar o total. De brinquedos. Representar. Com gráficos. Através. De desenhos. Aí. As brincadeiras. Preferidas. A gente pode também. Representar. Gráficos. Através disso. Tudo isso. Aonde? Na escola. Na escola. Dá para a gente fazer. Vários e vários gráficos. Brincadeiras preferidas. O lanche preferido. E tudo isso. A gente. Pode representar. Com. Gráficos. Com. Desenhos. Em casa. Vocês podem também. Fazer isso. Então. Aqui. Olha. Estão se divertindo. Aí. Pode fazer. Uma pesquisa. De quantas brincadeiras. Gostam. A aula. Que mais gostam. Pode colocar. É. Língua portuguesa. Matemática. Ciências. Aí. Vai ver. Quantas crianças. Gostam. Mais. De matemática. De português. Quatro. Matemática. Sete. Ciências. Duas. Crianças. Aí. Eu posso também. Fazer um gráfico. Representando. Essa quantidade. Olha aí. As crianças. No refeitório. No lanche. Qual o alimento. Que elas mais gostam. Então. Isso tudo. Eu posso. Representar. Através. De. Gráficos. E aí. Qual é a fruta. Que vocês mais gostam. Qual é a comida. Que vocês mais gostam. O brinquedo. Faça aí. Tem um irmãozinho. Se tiver aí. Três irmãos. Vê. Cada qual. Que mais gosta. Faz ali o desenho. Faz um gráfico. Por quê? Porque vocês vão estar fazendo. Uma pesquisa. Do que. Um mais gosta. O outro mais gosta. Porque os nossos gostos. São diferentes. Então. Nem sempre. Um vai gostar. A mesma coisa. Que o outro. Então. São diferentes. E aí. Para coletar. Todos esses dados. Para simplificar. Para a gente colocar um monte de número. A gente faz através de quê? De desenho. Né? E na escola. A gente pode fazer assim. Várias representações. Dentro da sala de aula. Na quadra. No pátio. No refeitório. A gente pode coletar. Vários dados. Dados de. De. De alimento preferido. De lanche preferido. Qual o lanche que você prefere na sua escola. Aí você. Né? Faz aquela pesquisa. O nome. Das crianças. Sua quantidade. Livro grande. Livro pequeno. Várias e várias coisas. É só. Usar. A imaginação. Vamos ver outra coisa. Outra imagem. Outro assunto. Para a gente. Identificar esse gráfico. Bora lá. Coletar dados. E organizá-los em tabela. Hoje nós temos um amiguinho. O nome do nosso amiguinho é Jander. Jander e sua mãe. Foram fazer compras. Sua mãe pôs no carrinho. Seis quilos de arroz. Olha aqui. Seis quilos de arroz. Quatro quilos de açúcar. Dois quilos de feijão. Três quilos de farinha. Um quilo de café. Dez latas de leite. O amiguinho gosta de leite. Né? Seis Jander. Hum. Oito pacotes de biscoito. E um quilo de manteiga. Jander gosta de comer. Então. A gente coletou o quê? Todos esses dados. E daí a gente pode fazer o gráfico. Vamos ver o produto que é mais consumido na casa do Jander? Qual será o produto que ele mais consome? Não é na casa dele? Ó. Aqui temos o arroz. Seis quilos de arroz. Aqui ó. Quatro quilos de açúcar. Dois de feijão. Três quilos de farinha. Um quilo de leite. Ou de café. Dez latas de leite. E oito pacotes de biscoito. Pra gente representar isso aí. A gente pode fazer o quê? Gráfico. Vamos fazer um gráfico pra ver qual o produto mais consumido lá na casa do Jander? Bora lá. Ou o arroz. O arroz tem seis quilos. Então eu vou fazer seis barrinhas. Bora lá. Uma, duas, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aqui ó. Eu tenho seis barrinhas. Seis. Açúcar. Eu tenho quatro. Um. Um, dois, três, quatro. Tá aqui ó. Quatro. Feijão. Eu vou ter dois quilos. Ele comprou dois quilos de feijão. Dois. Farinha. Vai ter. Três. Um, dois, três. Eu representei com três bloquinhos. O café. Tem só um quilo. Então eu vou fazer só um bloquinho. Leite. Acho que ele gosta mais de leite. Leite tem dez latas de leite. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, dez latas de leite. E biscoito? Biscoito são oito pacotes que a mamãe do Jander comprou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pacotes de biscoito. Vocês viram aí qual é o produto que lá na casa do Jander é mais usado? É o, é a latas de leite, ó. Porque, ó, tem dez, tem maior quantidade. Vocês viram como foi que eu representei essa quantidade aí? É, através do gráfico, foram representadas o quê? Com bloquinhos. Eu fiz bloquinhos. Isso aí, mas o que eu tinha primeiro? Eu tinha as informações. Eu tinha a quantidade de alimentos, né, que eles compraram. E aí depois eu fui fazer o gráfico. Primeiro eu tenho que ter o quê? As informações para poder montar o meu gráfico. Viram aí? O Jander gosta de tomar muito leite. Vocês gostam de leite? É bom, né? Faz bem para a criança, crescer forte, saudável. Faz bem para os ossos. O osso do Jander deve ser bem forte. Ele toma muito leite. É o produto que mais é consumido na casa dele. E é simples, né? Bem simples, bem gostoso de fazer esses gráficos. Vamos ver mais um? Bora lá. Realizar gráfico através de dados coletados. Seu Paulo fez um levantamento de sabores de sorvete que mais eram vendidos durante a semana em sua sorveteria. Porém, estava com dificuldade de representar essas informações em gráficos. Vamos ajudar seu Paulo a fazer esses gráficos? Vamos lá ajudar ele? Olha aí, os sorvetes que ele vendia durante a semana. Aqui são os dias da semana. E aqui são os sabores do sorvete. Vem de morango, de flocos, de chocolate, de baunilha. Domingo, ele vendia 10 sorvetes de chocolate, 30 sorvetes de baunilha, 5 de abacate, 3 de coco e 2 de vários sabores. Isso aí era no domingo. Na segunda-feira, já eram outras quantidades. Estão vendo aqui? Cada dia ele obteve essa informação. Ele colocou essas informações todinhas aí. E aí ele queria fazer um gráfico para saber qual o dia que ele vendia, por exemplo, mais sorvete de baunilha. No domingo. Vamos ver. Olha aqui, ó. Aqui é o domingo. Então, no domingo, vamos representar o gráfico assim, ó. O 10, ó. Isso aqui também é uma representação de gráfico. Tá vendo? Aí aqui em cima eu vou colocar a quantidade. 10, 30, 5, 3 e 2. Ó, os números, ó. De cada um sorvete vendido durante a semana. Vocês viram que onde está o número 30? Aqui, ó. É onde subiu mais. Por quê? Porque é o que mais vendeu. É o que está mais lá em cima. Então, daí a gente pode fazer vários e vários outros gráficos. Por exemplo, no domingo, ele vendia mais sorvete de baunilha. Na segunda-feira, também, olha aqui a quantidade. Mais de baunilha. Na terça-feira, também, ó. Tem 10, né? Mais de... Na quarta-feira, mais de... Ô, viu? Para gastar de sorvete de baunilha, né? Quinta-feira, também, ó. 15. Na sexta-feira, ele vendia 13, ó. De baunilha ganhava todo dia. No sábado, ele já vendia mais de chocolate. Olha aqui, ó. 30. Mas, durante a semana, quem ganhou foi o de baunilha aqui, ó. Porque era sempre onde tinha mais quantidade de sorvete. Menos no sábado, que ele vendia mais de chocolate. E aí, ele aprendeu a fazer o gráfico. Agora, a gente vai aprender a fazer gráfico de uma forma bem divertida. Que vocês vão gostar muito. E nada melhor do que representar um gráfico através do quê? De brincadeiras. Que vocês gostam, não é verdade? Eu estou aqui, ó. Nesse parque que vocês gostam de brincar. É divertido brincar, né? Temos o balanço, o escorregador, a gangorra, o túnel. Lembra do túnel que a gente passa ali por dentro, sai lá do outro lado, é bem divertido. Então, a gente vai ver o quê? A quantidade de criança nesses brinquedos para realizarmos os gráficos, né? Aí, ó. O botão brincando, se divertindo. E aí, o que a gente pode fazer? Vários gráficos, a representação dessas crianças, da quantidade dessas crianças nos gráficos, não é verdade? Vamos realizar esse gráfico? Bora lá ver. Aqui, ó. Eu estou sozinha aqui, ó. Aí vai aparecer o quê? Crianças no primeiro brinquedo, no balanço. Olha aí essa árvore. Um balanço na árvore. Quem tem árvore lá na casa de vocês? Dá para colocar um balanço? Está se balançando, brincando com os irmãozinhos, os primos, né? A gente não tem balanço em casa. A gente vai para uma pracinha, para um parque. E quantas crianças tem aí brincando nesse balanço? Vocês estão vendo? Olha aí, ó. Um, dois, três, quatro. Tem quatro crianças. A gente pode representar essas crianças através dos bloquinhos. Olha aí, ó. Quatro bloquinhos. É a representação dessas crianças no gráfico. Temos também outros tipos de brincadeira. Vamos ver mais? Temos, olha aí. O escorrega. Sobe ali na casinha. Vocês gostam de ficar ali em cima, olhando, né? Aí a professora diz, desce daí, sai da ponta dessa casinha. Com medo de vocês caírem. Aí, só que tem que subir na casinha. E descer no escorrega. Quantas crianças tem aí nesse escorrega? Bora contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tem sete crianças para brincar no escorregador. E a gente também pode fazer essa representação através de bloquinhos. Olha aí, ó. Sete bloquinhos. É a representação do gráfico. Vamos ver outra brincadeira? Bora lá? Olha aí, ó. A gangorra. Quem gosta de gangorra? Coleguinha desce, aí você sobe, aí você desce, coleguinha sobe. É legal, né? Ficar nesse desce, sobe. Bem divertido. Temos quantos coleguinhas aí? Dois, né? Um na ponta, outro na outra. Aí um sobe, outro desce. Quando o outro desce, o outro sobe. Também podemos fazer a representação. Olha aí, ó. Com dois bloquinhos. Estão vendo? Muito bem. Eu sei que vocês vão, assim, ficar craques nos gráficos. Vão desenhar, vão pintar. Olha aí mais um brinquedinho. Temos aí o quê? O túnel. Temos quantas crianças nesse túnel, pra andar nesse túnel? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez crianças. Acho que o túnel vai ganhar nessas brincadeiras. Olha aí. Como é que a gente pode representar? Através do quê? Dos bloquinhos. Temos o quê? Dez bloquinhos pra fazer essa representação, né? De quais as brincadeiras que gostam, que mais usam. Agora, bora ver como é que ficou esse gráfico? Bora lá. Olha aí. Vamos ver como é que a gente pode representar esses blocos nessas brincadeiras. Olha aí, ó. Dois bloquinhos vermelhos. Quem era que tava nos dois bloquinhos vermelhos? Era lá onde? Na gangorra, né? Eram duas crianças. E quatro era onde? Lá no balanço. Quatro bloquinhos verdes. E amarelo? É quem? Quantas crianças tinham lá no escorrega? Sete crianças no escorregador, né? E qual era a outra brincadeira? O túnel. Tinha sete crianças no túnel, passando pelo túnel. E aí, olha como é que a gente fez essa representação desse gráfico. Dois blocos vermelhinhos pra representar o quê? As crianças da gangorra. Quatro bloquinhos verdes pra representar as crianças do balanço. Sete bloquinhos amarelos pra representar as crianças no escorregador. E dez bloquinhos azuis pra representar o quê? A criança. As crianças no túnel. E assim a gente pode representar várias e várias coisas, né? Aí na casa de vocês podem fazer pesquisa. O que a gente vê hoje na TV muito sobre o Covid, né? Então vejam lá no jornal, aparece lá aquele gráfico de quantas... O estado que tem mais doença, o estado que tem menos doença do Covid, né? Isso aí são representações de gráficos. O gráfico, ele serve pra quê? Pra representar a quantidade dessas informações. Que às vezes o número é muito grande. E a melhor representação a ser feita é com os gráficos. Agora eu sei que vocês prestaram bastante atenção. Vamos pro nosso exercitando? A professora fez um levantamento de quais os bichos de estimação de cada criança da turma? Olha aí. O gatinho, o cachorro, o coelho e o peixinho. Olha aí a quantidade. Pelo dados coletados pela professora, qual o animal de estimação preferido das crianças? A. Gato. B. Coelho. C. Peixe. D. Cachorro. Marina fez uma pesquisa das frutas mais vendidas na feira. Vamos observar a tabela que Marina realizou com os dados da pesquisa que fez. Através da tabela de Marina, qual a fruta mais vendida na feira? A. Banana. B. Laranja. C. Maçã. D. Melancia. Façam aí a representação desses gráficos e daqui a pouco a gente volta pra responder junto. Música Se inscreva. 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 Qual foi esse levantamento? Ela viu quais os animais que a turma mais, as crianças mais gostavam. Sete gostavam de gatinho, 11 de cachorro, 4 de coelho e 2 de peixinho. Eram os animais de estimação das crianças. Pelos dados coletados pela professora, qual animal de estimação preferido das crianças, que tinha maior quantidade? Era o cachorro. Olha aqui, olha aqui, ó. Tinha 11 crianças que o animalzinho de estimação era o cachorro. Então, é a letra D. Cachorro. Marina fez uma pesquisa das frutas mais vendidas na feira. Vamos observar a tabela que Marina realizou com os dados da pesquisa que fez. Olha aqui a tabela. Banana, laranja, maçã e melancia. Observem a quantidade. Através da tabela de Marina, qual a fruta mais vendida na feira? Olha ali. A banana, 10 vendas. A laranja, 25. A maçã, 15. E a melancia, 5. Então, a fruta mais vendida na feira é o quê? A laranja, ó. Com 25. Olha aqui a representação gráfica. Letra B. Laranja. Foi bem fácil, não foi? É fácil fazer os gráficos, representar, né? A gente tendo a quantidade de informações, é bem rápido. Vamos rever nossa aula. Resumo do conteúdo. E o nosso conteúdo foi sobre gráficos. Vamos ver as formas que a gente pode representar esses gráficos? Bora lá. Gráficos são representações visuais que facilitam a análise de dados. Podemos fazer gráficos de várias maneiras, né? De várias formas, ó. Só usar a imaginação. O importante é o quê? Os dados coletados. A quantidade correta desses dados. E lá na escola, ó. Representar gráfico em situações do seu cotidiano, do nosso dia a dia. Olha aí na sala de aula, ó. Nós podemos representar com a letra do nome da criança, com a cor do cabelo, quantidade de meninos e meninas, de várias e várias formas. E dos brinquedos? Olha ali, a sala de brinquedos. A gente pode ver a quantidade de brinquedos. Se tem mais bonecas, se tem mais bola. E aí, a gente, em vez de colocar um monte de número, a gente representa através de quê? De gráficos. E aí, ó. A brincadeira que mais gostam. A disciplina, né? Você gosta mais de português, de matemática, de artes. E aí, faz o gráficozinho. Isso aí são as representações do nosso cotidiano. Das coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Aí, ó. O lanche. Quem gosta mais? O lanche que mais gostam na escola. A comida aí na casa de vocês. Qual a comida que mais gostam? O nome. O brinquedo. O lanche. Isso tudo aí pode ser representado através dos gráficos. E gráficos, eu já falei pra vocês, é o quê? Bem simples da gente representar. A gente pode representar de várias e várias maneiras. A imaginação. Não é que nossa aula foi bem fácil. Vocês lembram também do quê? Do Jander lá nas compras, né? Bora lá ver. Coletar dados e organizá-los em tabela. Jander e sua mãe foram fazer compras. Sua mãe pôs no carrinho seis quilos de arroz, quatro de açúcar, dois de feijão, três quilos de farinha, um quilo de café, dez latas de leite, oito pacotes de biscoito e um quilo de manteiga. Vamos ver o produto que é mais vendido, mais consumido, mais consumido lá na casa do Jander, né? É mais vendido lá no supermercado e o que lá na casa do Jander é mais consumido, que eles consomem mais. Arroz, seis, açúcar, quatro, feijão, dois, farinha, três, café, um quilo, dez latas de leite e oito pacotes de biscoito. Lembram-se da representação que nós fizemos? O arroz tem seis, o açúcar já só tem quatro, o feijão menorzinho tem dois, a farinha tem três, o café tem um, leite tem o que? Dez. E o biscoito tem oito, viram aí que a torre maiorzinha é o do leite, bem maior? Realizar gráficos através de dados coletados. O seu Paulo, seu Paulo fez um levantamento dos sabores de sorvete que mais eram vendidos durante a semana em sua sorveteria. Porém, estava com dificuldade de representar essas informações em gráficos. Vamos ajudar seu Paulo a fazer esse gráfico? Olha aí a quantidade de sorvetes que seu Paulo vendia na sorveteria dele. O gráfico que a gente fez foi esse aqui, ó. Também pode ser representado assim, ó. O gráfico. Qual foi o sabor mais vendido? Domingo, segunda, terça, quarta e quinta, sexta-feira? Foi o de baunilha, ó, que tinha a quantidade maior, né? Ó. O único dia que foi, que eu vendia de chocolate, mais vezes, era no sábado. Mas o trinta, ó, ficou aqui em cima, vocês viram, ó. Começa baixinho, aí sobe. Por que aqui está mais em cima? Porque é a quantidade maior. E gráfico é isso. A gente sempre coloca a quantidade lá no alto. É o que tem mais. Foi bem fácil nossa aula, não foi? Vamos para nossas considerações finais? E a gente vai encerrar a nossa aula aqui, ó. No parque. Para eu ver quanto eu vou ficar sentadinha aqui, observando. Quantas crianças vão no balanço? Quantas crianças vão no escorrega? No túnel? Para depois eu vou fazer um gráfico assim, bem bonito. Façam aí na casa de vocês. Façam pesquisas, façam recortes, colagem, pintem, desenhem. Se divirtam e estudem. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.